Aplausos Não é só a Joana de Anjos, não é só o doutor Bezerra de Menezes, não são só os espíritos luminários que protegem. Os desviados do caminho sabem ser gratos, sabem amar. Divaldo, querido, não posso ir mais longe. Aplausos Diante da grandeza do teu trabalho e do valor incalculável das tuas realizações, és um homem, com H maiúscula. Ainda que muitos só consigam ver-te como um privilegiado de Deus, recebendo concessões especiais que aos demais não são dadas. Finalizando, gostaria de parafrasar a Bíblia, Novo Testamento, na passagem triste da prisão de Jesus, narrada no Evangelho de João 19, 1 a 5. Quando nosso Senhor é levado a Pilatos, que depois de mandá-lo açoitar, coroá-lo com a coroa de espinhos e dizer que não reconhecia nada de errado naquele homem, foi obrigado a trazê-lo ao público. E diz, eis aqui o homem, eis aqui o homem. Aplausos Aplausos Não o mito, ele tem sentimentos como todos nós. Deus te abençoe, te ilumine, te proteja sempre. Santa Maria te recebe mais uma vez de braços abertos. Digníssimas autoridades, presentes, Correpresentadas, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, Nossos votos cordiais de muita paz. Era primavera em Paris, 1793. A revolução francesa havia feito inscrever-se, nas páginas serenas da justiça, os ideais da igualdade, da liberdade, da fraternidade. Um ano antes, pela primeira vez na história da humanidade, falavam-se a respeito dos direitos do cidadão. E logo depois, as primeiras notícias a respeito dos direitos da cidadã. É nesse período em que o mundo se vai renovar com o idealismo revolucionário da França, que em bela manhã de primavera, um jovem médico, adentra-se no hospital mais temível da Europa, a Universidade de La Saupetria, que fora mandada edificar por Luís XVI. Essa universidade agasalharia, na sucessão dos tempos, as mais notáveis personalidades da área científica. Mas naquela oportunidade, havia reservado um pavilhão para os doentes irrecuperáveis, os esquizofrênicos. E ali naquela área, nos fundos tenebrosos da universidade, 52 esquizofrênicos eram encarcerados pelo crime de serem portadores de uma doença que a ciência médica não havia encontrado a psicogênese. nem os fatores que desencadeiam esse terrível transtorno de natureza psicótica. Mas aquele jovem médico havia sido chamado, não há muito, para ser o reitor da universidade. Idealista, como todo jovem, ele aceitou o desafio com uma condição. libertar os pacientes esquizofrênicos e dar-lhes o direito a uma vida saudável, caracterizada pela oportunidade de serem cidadãos. naturalmente, naturalmente, ao fazer a sua imposição, ele ocorrera no grave problema de os colegas perguntarem, que pretendes fazer com eles? tratá-los. A função do médico é exatamente procurar descobrir a terapêutica para quaisquer enfermidades. mas, perguntaram-lhes os colegas, e se tu não conseguires, que farás? eu os amarei, demonstrando que eles não têm culpa da nossa ignorância. Por essa razão, por essa razão, naquele domingo de sol e primavera parisiense, o jovem médico, acompanhado de um serranheiro, chegara a Labicétere. O pavilhão, escuso, tresandava odores pútridos. Naquelas cenas invariavelmente fechadas, onde não tinham direito sequer de tomar sol, padeciam indivíduos encarcerados fazia mais de dez anos, que haviam perdido o contacto com a vida em quaisquer aspectos considerada. Ele chega, chama o guarda, e diz-lhe que agora o novo diretor da universidade, e de imediato determina, que aqueles pacientes sejam liberados. Mas o guarda, que nada mais é do que um prisioneiro que toma conta de outro prisioneiro, respondeu, que não se atreveria a libertar aqueles pacientes, portadores de uma alienação mental, para a qual não havia cura, porque de imediato eles se ergueriam e o matariam, tais os ódios que vigiam entre encarcerados e guardador de prisioneiros. E eu tampouco se importava, porque logo depois ele mataria aquele nobre cientista. Havia uma diferença entre os dois. O carcereiro era cidadão. Pela primeira vez na vida, ele experimentava o direito de sair da ralé, daquela massa infame, dos que são invisíveis, dos que não têm direito à vida. Mas o médico seria considerado inevitavelmente como um herói, como um grande cientista. Portanto, ele se recusava a libertá-los. Ele voltou-se para o funcionário que convidara, e naturalmente, ele sorriu com um encantamento muito especial. Pediu ao serralheiro que cortasse a corrente de ferro que impedia o acesso às fechaduras das portas enferrujadas. E aquele homem modesto e ignorante disse, mas eu, dou toda razão ao guarda, porque esta gente é o que há de pior na Europa. Aqui estão inimigos políticos, indivíduos perversos, portadores da loucura, mal-sinados por Deus, castigados pela divindade. E eu não abriria a cela. Foi então que aquele jovem médico sonhador acercou-se do guarda, tomou-lhe o molho de chaves, foi até o cadeado central e o abriu. A velha corrente correu através dos anéis enferrujados e ele pessoalmente abriu a primeira porta. Ela rangeu em gozos enferrujados e ele deparou-se com uma cena pantanosa, aquela cela dos últimos anos jamais. Havia sido aberta, tratava-se de um lugar imundo, escuso, vulgar, e deu uma criatura fantasmagórica que havia perdido o contato com a realidade. O olhar vagava em um céu infinito, sem nenhuma estrutura. E então ele pediu àquele homem imundo a cabeleira grande as unhas cravadas nas carnes da mão para que saísse e colocou no corredor um corredor exíguo. Diante do gesto estoico deste homem o guarda pôs-se também em abrir as celas e aquele que auxiliava a cerrar aquelas cadeias tenebrosas. E dentro de poucos minutos o corredor estava repleto com 52 pacientes que ururavam, que urravam, que pediam a misericórdia de Deus, que não sabiam o que fazer. Foi então que algo aconteceu. O homem de longas barbas saiu rastejando na direção de uma clarabóia um quadrado de vidro resguardado por barrotes de ferro abriu braços e pernas começou a trepar na parede como se fosse fugir mas era impossível sair daquele abrigo. então ele segurou os barrotes de ferro e oscilou no ar e então deu um grito ó meu Deus eu jamais me lembrava da beleza de um raio de sol ó meu Deus e soltou-se caindo de cheio e rastejando-se na direção da pequenina escada de três degraus que dava acesso à porta da liberdade ali estava o jovem um canudo de papel pardo amarelado que ele agitava era a permissão das autoridades para que abrisse as cenas então aquele homem envelhecido apertou-lhe as pernas no abraço gentilo e apesar do odor desagradável que exalava o médico corvoce ergueu pelas axilas deu-lhe um abraço enquanto o homem dizia em lágrimas muito obrigado doutor muito obrigado sou eu quem te agradece porque eu tinha certeza de que no meio desses pacientes alguém havia recuperado a saúde sou eu quem te agradece dar-me a oportunidade de amar aos esquizofrênicos que haviam perdido o direito de viver esse jovem médico chamava-se Felipe Pinel e se tornará o pai da medicina psiquiátrica no término do século XVIII na alvorada do século XIX o seu gesto estoico seria acompanhado em Roma pelo doutor Chiarucci que libertou os esquizofrênicos dos pântanos do castelo de Sant'Angelo próximo ao Vaticano e também na Alemanha na Inglaterra quando o doutor Tucker arrancou de debaixo das águas do rio Tamizan aqueles miseráveis que estavam condenados à morte é o momento mais grandioso da psiquiatria porque até então o que se conhecia a respeito dos distúrbios psiquiátricos eram mais da superstição da tradição da ignorância do que da própria realidade começava uma era nova para o cérebro essa massa pardo cinzenta com o calo o centro caloso separado por dois hemisférios ali deveria estar o milagre da vida que era afinal a criatura humana logo depois por volta do dia dezoito de abril de mil oitocentos sessenta e dois um outro jovem médico escrevendo a sociedade de antropologia francesa dizia que acabara de descobrir o centro da palavra que a criatura não falava em absoluto na garganta como se pensava falava no cérebro na terceira circunvolução frontal da esquerda e esse admirável Paul Pierre Bruca abria os horizontes da psiquiatria para que o cérebro pudesse ocupar o lugar de destaque que ele tem na realidade do pensamento o século dezenove é também o século em que a ciência vai utilizar-se da tecnologia de laboratório para penetrar na intimidade do inconsciente profundo para poder avançar na direção do super consciente e descobrir que nós agimos pensamos pensamos vivemos mais de reflexos condicionados do que de atitudes intelectuais e da própria consciência é exatamente nesse século que a psiquiatria procura valorizar essa massa encefálica constituída de aproximadamente cem bilhões de neurônios cerebrais encarregados encarregados das neurocomunicações no entanto a esquizofrenia continuava como desafio acreditava-se que a esquizofrenia era uma punição de Deus a aqueles rebeldes que deveriam ser injungidos ao carro das expiações até a morte acreditava-se que aqueles portadores da loucura haviam perdido o direito à vida e a única terapêutica capaz de curá-los era o choque então a psiquiatria criou o poço das serpentes pegar o indivíduo e atirar naquele abismo onde estavam ofídeos venenosos e o resultado foi espetacular porque quem não morria da queda quem não morria picado pelas serpentes continuava esquizofrênico e para diminuir o número de óbitos alguém teve a ideia genial de colocar água e aqueles que não morriam da queda nem afogados nem picados pelas serpentes continuava portador da esquizofrenia foi então que a partir do ano de 1911 em Viena uma pessoa doente deu uma estranha peculiaridade que era chamada melancolia e que a partir do século 19 um pouco antes foi cognominada em língua inglesa como depressão nascendo a palavra depressão esse indivíduo era portador de uma depressão profunda e certo dia encarcerado naquilo que era o hospício e não sanatório ele rasgou os lençóis improvisou uma corda e tentou enforcar-se o guarda que passava casualmente pelo mesmo lugar vendo estrebuchasse correu sacou de uma faca cortou a corda e ele caiu e não morreu ficou bom da depressão então os médicos anotaram enforcamento quando não mata cura a depressão mas aconteceu algo muito especial em Zurich na Suíça uma jovem senhora estava muito doente era depressiva e foi levada a tomar banho é talvez a primeira rípia da história da humanidade e ao ser forçada a tomar banho ela entrou em luta com as enfermeiras bateu a cabeça na borda da banheira e fez uma concussão cerebral foi considerada morta três dias depois do velório quando iam fechar o caixão ela abriu os olhos e fez uma pergunta sensata aonde está o meu marido estava curada da depressão então os médicos anotaram processo de concussão cerebral quando não mata cura a depressão era peculiar porque mais tarde um outro paciente que era esquizoide depressivo encontrando a janela aberta do hospício saltou procurando nada e caiu sobre fios de alta tensão elétricos que passavam embaixo ele recebeu um choque foi jogado longe não morreu ficou bom então os médicos anotaram a depressão porque essas três características concussão cerebral falta de oxigênio do cérebro enforcamento falta de oxigênio do cérebro choque elétrico falta de oxigenamento ou oxigenação cerebral se nós conseguirmos o método terapêutico científico que faça o cérebro ter anóxia isto é falta de oxigenação teremos descoberto a terapêutica para a esquizofrenia e talvez para a depressão no ano de 1932 em Viena um jovem médico americano começou a aplicar insulina e metrazol duas substâncias que produziam como relax e esse relaxamento cerebral fazia que por alguns minutos o cérebro ficasse sem receber oxigenação então ele começou a fazer experiências e recebeu um dos pacientes mais famosos do século 19 aquele bailarino extraordinário russo que era o encanto das multidões levado pela sua esposa para a terapêutica do choque de insulina e de metazol ele recuperou a esquizofrenia mais tarde ele teve uma recidiva e morreu esquizóide mas então estabeleceu-se que era possível curar-se as enfermidades desse já ex através de choques cerebrais em 1935 na universidade próxima aos grandes centros de estudos na Hungria um jovem médico notem um jovem médico teve a ideia de examinar a diferença cerebral de um esquizofrênico e de um epiléptico quando morria este ou aquele ele fazia uma trepanação craniana retirava o cérebro e começava a estudar os dois hemisférios separados por aquele corpo caloso então olhava de um lado olhava do outro e percebeu que havia uma diferença muito grande entre os dois hemisférios que aparentemente são iguais então ele percebeu que o epiléptico não se torna esquizofrênico e que o esquizofrênico não se torna epiléptico qual a razão? é que a epilepsia no momento em que provocava convulsão o cérebro ficava sem oxigenação então o doutor Stanislav começou a estudar e aplicar a terapêutica que abriu os espaços para o dia 3 de novembro de 1939 em Roma quando 3 grandes psiquiátricas reuniram-se para estudar a esquizofrenia era um congresso internacional de psiquiatria então os doutores Scherlete Bini e Kalinowski estabeleceram que através de uma pequena máquina elétrica de 110 volts com dois específicos condutores se aplicada no cérebro aquela energia de 110 volts entre 4 e 16 segundos o indivíduo teria uma convulsão semelhante ao fenômeno da epilepsia e aí nasce eletrochoque terapia os anos 50 são os anos gloriosos do eletrochoque mas em Portugal por volta de 1940 o doutor Egas Muniz percebe que essa parte do cérebro lesada esse lobo cerebral pode ser retirado e então apresentou a Sociedade Internacional de Psiquiatria a experiência da lobo tecnologia e ao mesmo tempo a experiência de retirar o lobo enfermo e o indivíduo que era agressivo embora ele permanecesse numa situação de relativa idiotia era portanto um indivíduo saudável e a ciência médica logo percebeu nos anos 60 que a esquizofrenia tratada a base do eletrochoque produzia no indivíduo uma perturbação do sistema nervoso central do simpático e do parasimpático levando a exaltação esquizoide ou a depressão profunda nesse momento por volta do ano de 1970 um estudioso das perturbações emocionais da cidade de Viena percebeu que nós éramos portadores de fenômenos aparentemente esquizofrênicos mas que na realidade não eram cerebrais eram emocionais ele começou a trabalhar nesse estudo profundo da emotividade e percebeu que os nossos conflitos fóbicos o transtorno fóbico a agarofobia este pavor de multidão ou este pavor de algo que não vai acontecer a síndrome do pânico não eram esses fenômenos de natureza depressiva eram parentes pertenciam a categoria dos distúrbios de natureza neurótica mas tinham uma psicogênese especial porque alguns meses antes na Alemanha o notável estudioso do cérebro humano descobriu que essas enfermidades não eram exatamente como se pensava era costume dizer é uma doença nervosa é uma doença mental de maneira nenhuma trata-se de um transtorno neurótico um distúrbio emocional um transtorno psicótico a esquizofrenia o autismo a hebefrenia e outras expressões que paralisam o indivíduo mas que podem ser tratados com palavras para procurar a fonte geradora do distúrbio deste fenômeno de natureza neurótica e então existem duas causas fundamentais a causa endógena interna hereditariedade enfermidades infectocontagiosas sequelas das enfermidades infectocontagiosas isto é se eu sou filho de um esquizofrênico ou de um depressivo eu tenho trinta por cento de probabilidades de ser depressivo ou esquizofrênico também mas se meus ambos genitores são portadores de esquizofrenia ou de depressão ou de alcoolofilia da embriaguez alcoólica eu terei setenta por cento de probabilidades de ter a doença por hereditariedade mas eles perceberam que há outros fatores denominados fatores externos eventos de vida um choque emocional a perda de um relacionamento uma estrutura doméstica falha uma mãe castradora um pai negligente uma criança que tem temores tem a tendência de a cinquenta por cento apresentar depois dos doze anos depressão infantil juvenil ebefrenia ou loucura dos jovens então a ciência expandiu-se e hoje graças aos barbitúricos aos neurolépticos nós podemos ter uma vida perfeitamente saudável mesmo que sejamos portadores desses distúrbios emocionais ou psicológicos mentais ou de natureza psíquica e alargaram-se os horizontes da terra mas aconteceu inesperado à medida que o progresso tecnológico fez crescer o desenvolvimento nós perdemos o contato com a nossa realidade nós saímos do si profundo o self nós saímos do ser que somos para a periferia importante não é o que somos é o que apresentamos nasceu individualismo e como maneira de exibição nasceu o consumismo e como necessidade de apresentar as nossas características marcantes no século da cadência moral o sexismo são os três ismos que atormentam a sociedade contemporânea e em consequência nós temos uma sociedade maquilada muito bem maquilada de prazer de beleza de indumentário de grife de sorrisos aprendidos no espelho porém profundamente infeliz porque o sucesso nas coisas não fez a pacificação no íntimo do indivíduo se a sua meta é um título acadêmico raramente é pelo ideal senão pelas conveniências econômicas da profissão mais redosa hoje podemos dizer tranquilamente que a maioria dos jovens vai escolher o vestibular as doutrinas da cibernética ou da comunicação virtual porque são mais rendosas e desaparecem os ideais da criatura o médico de família o advogado tradicional o sacerdote que visita o paciente o engenheiro que pensa naquele que vai morar na casa transformando no lar e não no edifício onde ele coloca as suas experiências de estética de qualidade arquitetônica e de segurança dos cálculos matemáticos da engenharia perdemos o contato uns com os outros somos pessoas cordiais simpáticas enquanto convém mas cada um de nós com uma carga profunda de depressão a depressão atinge estatísticas chocantes a organização mundial de saúde estabelece que a continuarmos assim individualista consumista sexista no ano 2025 a maior causa morte não será do câncer que foi o vitorioso no ano passado não será das cardiopatias que está sendo vitoriosa neste ano será da depressão mas como pelo suicídio suicídio através de armas de fogo nos Estados Unidos da América em cada dois minutos alguém tenta o suicídio em cada quinze minutos 18 minutos a pessoa é vitoriosa mata-se em cada 18 minutos alguém ergue uma arma e coloca abaixo da garganta ou na tempora e dispara que sociedade é esta? será que a vida pode ser reduzida a uma paixão do ter do conseguir do absorver que tem faltado a nossa cultura a nossa sociedade nós dispomos hoje de equipamentos médicos que podem substituir peças orgânicas com muito mais segurança do que aquelas nossas que necessitam da irrigação sanguínea e de outros fatores biológicos para viver poderemos ter a vida prolongada eu mesmo sou um exemplo já ultrapassei os oitenta e oito anos e permaneço lúcido permaneço com a memória muito boa mas quem desejar ver se a sua memória está boa há um teste muito fácil o que é que eu conversei com a minha mulher ou com o meu parceiro ontem quando eu acordei se lembrar está muito bem mas se disser eu tenho uma memória ótima eu me lembro de coisas que aconteceram há cinquenta anos cuidado Alzheimer nosso primo está rodando esperando a brecha então a nossa memória terá que ser atual não uma memória do ano passado que está impressa em um caldo de DNA e ao mesmo tempo esse caldo de açúcares em que a nossa memória se firma é necessário portanto nós pararmos para interrogarmos eu sou hoje um membro do espetáculo da civilização e da cultura que se preocupa apenas em parecer ou sou uma pessoa que não parece mas no entanto sou eminentemente feliz qual é a meta da vida o notável psiquiatra austríaco Victor Frankl estabeleceu que a meta da vida é ter o ideal não importa até ser torcedor do Corinthians é o ideal até ser torcedor de um clube de futebol de subúrbio é o ideal mas este é o ideal muito modesto é o ideal dos que pensam pouco o nosso ideal é de uma existência pautada dentro de um princípio ético que nos dê estrutura para enfrentar as vicissitudes e modificar os conteúdos existenciais então é necessário que nós forjemos dentro de uma fornalha e de um fole que nos dê resistência para os enfrentamentos que fazem parte da vida uma vida sem enfrentamentos é uma vida morta uma vida sem um sentido psicológico é uma carga pesada na economia social da humanidade então o grande desafio foi solucionado através de uma ciência que veio analisar o que é o indivíduo de onde ele veio para onde ele vai porque aconteceu na boate Kiss a tragédia de há três anos que ainda nos sacode e nos abala porque uns são felizes e outros desventurados porque uns são ricos de amor e outros carentes de ternura porque alguns tudo quanto tocam a semelhança do rei Midas transforma em ouro e outros tudo quanto toca perde completamente o sentido porque porque nós somos seres indestrutíveis nós somos seres imortais a vida não é o resultado espúrio do acaso a vida tem uma causalidade nós somos procedentes de um ser de algo de uma inteligência causal pensante lógica e matemática já dizia Pitágoras que a melhor definição para Deus é a matemática afinal a filosofia é uma doutrina de matemáticas e hoje a física quântica ou física das probabilidades é exclusivamente conceptual e matemática já que tudo quanto nós vemos não é conforme nós vemos antes dizíamos eu preciso ver para crer agora não eu preciso crer para ver através das nossas concepções essa doutrina que é uma ciência todos vós já ouvisteis falar a seu respeito é o espiritismo ele veio dizer que nós temos uma estrutura de natureza imortal não eterna eterna é aquilo que não teve princípio nem origem nem tem fim é Deus nós somos imortais desde que criados e temos em nossa jornada duas propostas que são inequivocas o livre arbítrio a ação da vontade e o determinismo nasceu morre mas eu poderei morrer a depender de como me comporte tanto eu posso morrer de um câncer pulmonar derivado do modesto cigarro cada cigarro que eu coloco na boca eu diminuo x quantum da vida que me está destinada ou no álcool toda vez que eu ingiro certa cota de álcool que não é saudável mas é saudável numa certa cota para auxiliar a frequência cardíaca eu então estou preparando uma problemática hepática um câncer de estômago um distúrbio de comportamento emocional então o sentido da vida é encontrar para que nós aqui estamos aquilo que nós perguntamos qual é a minha missão na terra amar eu tenho uma amiga da minha idade como se trata de uma mulher ela é mais jovem do que eu 20 anos embora tenhamos nascido no mesmo dia no mesmo ano no mesmo mês na mesma época ela é mais jovem do que eu 20 anos e nasceu no mesmo dia curioso no mesmo ano não há muito ela me perturba mas Divaldo você que vive nessas coisas e eu achei notável nessas coisas eu perguntei quais coisas ela disse nesse negócio como eu sou aposentado não ganho mais outras coisas nem negócios eu perguntei qual negócio ah esse negócio de espiritismo não é não é um negócio é uma filosofia de vida bem seja lá o que for eu queria fazer uma pergunta qual é a minha missão na terra eu disse meu bem deixe para outra reencarnação porque aos 88 anos que nós dois temos não há mais nenhuma esperança de missão na terra querendo dizer que o nosso objetivo é amar não é ser aplaudido o notável político baiano sem dúvida Joaquim José Seabra ele foi expulso da Bahia por volta dos anos 30 mas quando ele chegou no transatlântico que eu trouxe do Rio de Janeiro ele foi ovacionado e na hora em que ele foi exilado no cais do Porto só havia estivadores e ele como a verve de poeta político ele disse a humanidade é curiosa os lábios que beijam são os mesmos que mordem é que vale dizer que as mãos que aplaudem são as mesmas que apedrejam o que importa não é o aplauso que recebemos é aquilo que somos então nós somos esse ser que está construindo uma sociedade através dos parâmetros do amor mas se nós não amarmos caímos no individualismo no consumismo no sexismo eu tenho direito ao prazer mas eu tenho direito ao prazer a meu modo eu tenho direito ao prazer consumista eu tenho direito e dever de atender ao meu ego os outros para depois vem Jesus e diz se queres ser feliz ama ama a teu irmão ama no entanto ao teu inimigo porque na terra todos nós temos inimigos mas isto é secundário o importante é não ser inimigo de ninguém se a pessoa é minha inimiga problema dela mas quando sou eu aquele que se lhe torna inimigo problema meu é necessário então que eu viva de tal forma que a minha vida seja encantadora ao ser uma vida encantadora porque eu tenho uma meta pela frente a defender os neurônios cerebrais produzem neurocomunicações e então eu sou uma pessoa alegre generosa plena terei problemas evidentemente porque o problema da criatura é a própria criatura é a maneira como a criatura resolve o seu problema é comum nós resolvermos o problema adiando não hoje exatamente não porém amanhã e quando chega amanhã bem não há nenhuma pressa então chega inesperadamente a irmã morte e arrebata o indivíduo então ele se apega e quer recomeçar é tão curioso na história universal a rainha Elisabeth I por volta do século XVI foi a mulher mais poderosa do mundo o sol nunca se ocultava que não estivesse brilhando sobre território inglês e a hora da morte essa mulher que jurou ser rainha e virgem naturalmente ela teve muitas amantes ela gritou para o alto ó Deus dá-me dez minutos a mais e eu te darei metade do meu reino como era egoísta Deus não lhe deu nenhuma importância tomou-a e ficou com o reino inteiro que passou para os seus descendentes então nós necessitamos de encontrar o reino de Deus dentro de nós a paz não ter adversário não nos deixarmos consumir postergando o enfrentamento da nossa realidade eu estou assim mas eu não sou assim eu sou um espírito imortal estou vivendo uma experiência que deverei enfrentar alargando os horizontes para que por fim eu me sinta pleno apesar dos limites que a vida me impõe o espiritismo então explicou que nós temos relacionamentos bons e maus os relacionamentos bons ajudam-nos os relacionamentos maus perturbam-nos então nas psicopatologias da esquizofrenia da depressão do autismo seres espirituais interferem gerando em nós transtornos de natureza obsessiva porque nunca estamos a sós Allan Kardec o codificador da doutrina espírita perguntou as entidades venerandas é crível considerarmos que nós estejamos a sós acompanhados e os espíritos responderam a pergunta que é formulada um pouco diferente está sempre muito mais acompanhados do que imaginais é que vale dizer que nós estamos dentro de uma existência na qual a nossa liberdade de livre arbítrio está na razão direta da equação do nosso pensamento pensemos bem e atrairemos espíritos nobres pensemos mal e atrairemos espíritos infelizes mas mesmo sem pensar nós os atraímos porque não é esta existência a nossa vida única a vida é una e as existências são partes desta vida da mesma forma que a partir da do maternal da creche do jardim do fundamental e das outras expressões da pauta escolar eu chego universidade para poder enfrentar a academia do mundo na nossa existência nós temos várias existências onde e quando estabelecemos o efeito dos nossos atos os indianos costumam chamar a lei do karma é que vale dizer pagar as dívidas conforme as cometeu mas ao mesmo tempo eles usam uma outra palavra a lei do dharma receber os frutos sazonados dos nossos atos o espiritismo sintetizou as duas palavras numa lei da física porque a lei de filosofia é uma ciência lei de causa e efeito todo efeito provém de uma causa logo todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente se eu semeio a couve eu não poderia ensinar a couve como diria Rui Barbosa se tu és egoísta tu plantas a couve porque comes amanhã se tu tens o ideal tu plantas o trigo porque comes daqui a três meses mas se tu és verdadeiramente um cidadão tu plantas almas para colheres amigo nos caminhos da eternidade então o espiritismo vem nos propor que na psicopatologia das enfermidades de natureza psíquica esquizofrenia autismo hebefrenia catatonismo existe o problema orgânico e o problema espiritual o problema espiritual pode preceder ao orgânico e depois de algum tempo o organismo assimila esses fluidos deletérios essas energias perturbadoras e adapta-se nascendo a enfermidade orgânica também nos ensina além disso a lei de atração faz que espíritos espíritos perversos nos influenciem no comportamento no humor a pessoas bilhosas que estão sempre de mau humor e a pessoas generosas que estão sempre joviais ambos tem problemas mas cada qual trabalha o problema dentro de uma formulação então as obsessões campeiam hoje na terra em particular nas áreas daqueles três quesitos o indivíduo egocêntrico o indivíduo consumidor e o indivíduo do erotismo porque vivemos numa época em que já não se trata de um fator de natureza sexual mas se trata de um fator erótico nós nos complazemos nos filmes eróticos nos motéis da degradação na imaginação atormentada como fuga psicológica ao que damos o nome de prazer felicidade que nada mais é do que o fogo fato da ilusão então o espiritismo nos vem convidar para uma nova ética a ética que está sendo elaborada neste momento de transição planetária aí estamos numa crise de alto porte de natureza econômica social moral internacional e estamos nós nesse baratro jogados de um para o outro lado sem saber o rumo a tomar qual seria a postura ideal primeiro a viagem para dentro e a pergunta sem retoques o que é que eu quero da vida 98% vai dizer dinheiro muito bem para que? para gozar e depois para arranjar o médico para tratar da saúde a balada porque depois de gozar nós não temos o que fazer e vamos desequilibrando mas a tese não é minha a tese é do Dalai Lama alguém perguntou como é que o senhor vê a civilização do ocidente e ele disse paradoxal a pessoa trabalha trabalha arranja dinheiro arranja dinheiro arranja prazer atinge a plenitude começa a gastar tudo que juntou para recuperar a saúde que perdeu enquanto estava gozando então a nossa luta é essa luta do não sei o que fazer da minha própria existência os grandes psicólogos psiquiatras sociólogos ético morais propõe ame abra o seu coração alguém seja você aquele que disputa a honra de servir eu vou dizer isso em umas outras palavras certa feita um repórter do New York Times estava em Times Square a sala ou melhor a praça mais iluminada do mundo quando eu era jovem eu estive em Times Square pela primeira vez no ano de 1969 e Times Square da minha imaginação deveria ser algo extraordinariamente grande e voluptuoso e quando eu me vi em Times Square naquele momento das 18 horas em que acendiam as lâmpadas e ficava a claridade do dia eu olhei com esse despeito de terceiro mundista porque o Brasil era terceiro mundo agora ele está baqueado de mundo em desenvolvimento é sempre a hipocrisia que prevalece é de desenvolvimento para os poderosos porque continua miserável para os miseráveis eu então olhei para Times Square e disse qual é a vantagem de Times Square? é uma praça um pouco maior do que isto aqui na minha terra natal nós temos praças muito maiores porém pessimamente iluminadas e ali estava em Times Square um homem coberto por um papelão e então ele tinha um letreiro que dizia ajude-me a manter-me no lugar mais caro de Nova York era o indivíduo que morava ali ele morava ali por prazer enquanto se pagava até um milhão de dólares por mês para se poder adquirir um pequeno apartamento quarto e sala ele estava no lugar mais caro de Nova York sem pagar nada e ficava sorrindo todo mundo que passava lia aquela inscrição ajude-me a continuar morando no lugar mais caro e lhe atirava moedas e ele naturalmente sobrevivia certo dia alguém ficou olhando o dia inteiro e não lhe deu nenhuma moeda ao cair da tarde a pessoa lhe perguntou mas você de fato é um cara muito rico por que que você escolheu este lugar? porque é o lugar mais encantador e a polícia ainda não o expulsou daí? não eu não perturbo a ninguém simplesmente eu me agasalho no inverno sento-me aqui na minha poltrona e digo-me que estou no lugar mais caro de Nova York que em verdade o lugar mais caro de Nova York o cavalheiro perguntou mas que imaginação? você tem uma imaginação muito rica? você gostaria de trabalhar para nós? bem quanto paga? porque aqui a minha economia me dá um bom resultado e a pessoa disse-lhe que pagaria por semana x dólares ele fez um cálculo diz bem é um pouco mais do que eu ganho aqui vou alugar o meu apartamento a outro e vou trabalhar com o senhor então ele se tornou o maior propagandista de seguros de nome talo da empresa para a qual foi levado e é quando ele completou 10 anos ele recebeu uma homenagem da empresa pelos inestimáveis serviços prestados à comunidade e uma repórter perguntou mas como é que você tem tanta imaginação? como é que chegou até aqui? ele disse simples eu morava no lugar mais caro de Nova York e agora estou morando no lugar relativamente caro de Nova York e contou a sua história tenha imaginação não considere as coisas pela aparência procure dar-lhes um toque de amor e o outro mendigo estava em plena primavera em Paris na ponte Marie aquela que ele ia a Notre Dame e ao mesmo tempo ao Louvain e havia ali ao lado dele uma plaqueta que dizia tenha pena de mim eu sou cego ajude-me e então todo mundo passava e alguns atiravam uma ou outra moeda certo dia ele sentia um perfume masculino escutou os passos alguém parou ele escutou que rabiscava um papelão colocou ali se foi daí a pouco começou a chover dinheiro caíam cédulas e não apenas moedas e ele refletou repletou os bolsos ao entardecer ele sentia o mesmo perfume o mesmo movimento e então uma voz máscara perguntou como foi o seu dia? extraordinário eu jamais fiz uma coleta de tal monta já que o senhor me pergunta o senhor esteve aqui pela manhã? sim eu estive aqui pela manhã o que é que o senhor escreveu na minha tabuleta? ah eu escrevi uma frase positiva meu amigo você colocou aqui eu sou cego ajude-me e isso inspira compaixão eu virei a tabuleta e coloquei assim é primavera em Paris e eu não posso vê-la então todo mundo se comovia como é que aquela primavera era invisível para ele e dava-lhe um substitutivo para ele ver então a vida ele era o mesmo era o cego de ontem mas era agora o evidente de hoje não havia perdido a alegria de viver somente porque não pudesse ver cabe-nos a nós o cultivo de pensamentos eu sou cego e hoje é primavera amanhece dia novo e eu estou atormentado por um número de espíritos que se comprazem em me afligir e eu estou nessa depressão profunda pelo prazer masoquista de sofrer e eu tenho delírios de natureza esquizoide sob a ação perversa de entidades malignas que fazer mudar de atitude para a vida eu venho trazer-vos uma mensagem de alegria vale a pena viver mesmo que com as saudades daqueles seres queridos que viajaram num malfadado incêndio de há 3 anos as recordações daquela tarde, noite, madrugada semanas e anos que se passaram devem converter-se agora na alegria do futuro encontro aqueles seres queridos não morreram não se decompuseram transferiram-se esperam por nós amam-nos e estão conosco na expectativa de um doce e eterno abraço para a nossa plenitude Allan Kardec foi o verdadeiro Felipe Pinelo que nos está arrancando das garras da obsessão daquele pavilhão de lá para que possamos ser curados em nossas dores sermos tratados em nossas chagas este é o momento de sermos felizes com um pequeno investimento auto amor dar-se o direito de ser feliz mas eu tenho desafios somente crescemos quando temos desafios olhemos a noite tempestuosa ela arrebenta a natureza ela vergasta mas no dia seguinte a natureza se recompõe as árvores despedaçadas reverdecem e a vida é sua nós hoje dispomos de um mecanismo científico filosófico ético moral que nos traz a figura incomparável de Jesus para poder enxugar nos o suor para diminuir nos o pranto e para dizer-nos vinde a mim vós que chorais e que sofreis tomais sobre vós o meu fardo recebei de mim o meu jugo suave meu fardo leve meu jugo vinde a mim eu vos aliviarei todos nós temos um fardo pesado que gostaríamos de repartir com alguém de compartil com o ser amado todos nós carregamos uma cruz invisível que nos vai triturando o coração mas Jesus é o grande parceiro que toma da nossa cruz sobre os seus ombros e diz suavemente eu te amarei até a consumpção dos séculos se vós outro não credes na imortalidade da alma crede nesse homem histórico nesse homem antropológico nesse homem real que não é uma ficção que é o exemplo do amor na sua expressão mais elevada e na medida do possível sede vós aquele que desfruta da honra de amar bem-aventurado é quem ama quem pode destender os braços e afagar a humanidade dizendo meu Deus eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida que para mim é bela e é consentida muito obrigado Senhor por tudo que me deste por tudo que me das obrigado pelo ar pelo pão pela paz obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza olhos que fitam o céu a terra e o mar que acompanham a ave ligeira que voam a fagueira pelo céu de anil e se detêm na terra verde salpicada salpicada de flores em tonalidades mil muito obrigado Senhor porque eu posso ver meu amor mas dentro da minha emoção eu detecto aqueles que choram que sofrem que se debate na escuridão que andam na solidão que sofre na multidão por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração porque eu sei que depois desta vida na outra lida eles também enxergarão muito obrigado pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreno a melodia do vento nos ramos do almeiro as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais a voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro e a doce luz que verte dos olhos do mundo inteiro diante da minha audição eu constato os que são surdos e não tem percepção eu oro por eles porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor eles também escutarão obrigado pela minha voz pela sua voz pela voz que ama pela voz que declama pela voz que ensina que alfabetiza que legisla que trauteia uma canção e teu nome profere com dulce de emoção diante da minha melodia eu quero orar por aqueles que sofrem de afasia que não cantam de noite que não falam de dia oro por eles porque eu sei que depois desta prova na vida nova eles cantarão obrigado Senhor pelas minhas mãos mas também pelas mãos que aram pelas mãos que semeiam mãos que agasalham mãos de ternura que libertam da amargura mãos que apertam mãos mãos de psicografias mãos de poesias mãos de sinfonias mãos que atendem a dor e transformam em alegria pela minha faculdade de amar do suor e das lágrimas do idoso enxugar eu quero dizer que da alegria imensa de ter no seio o corpo de um filho alheio e agradeço os pés que me levam a andar sem reclamar muito obrigado Senhor diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar porque eu vejo na terra aleijados amputados marcados paralisados que se não podem movimentar eu oro por eles porque eu sei que depois desta expiação na outra reencarnação eles também bailarão obrigado por fim pelo meu lar é tão maravilhoso ter um lar não é importante se estilar é uma mansão um duplex o ninho o gravato de douro uma casa no caminho seja lá o que for mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai de mulher ou de marido de filho ou de irmão a presença de um amigo alguém alguém que me dê a mão porque é tão triste viver na solidão mas se eu a ninguém tiver para me amar nem um teto para me agasalhar nem uma cama para repousar nem aí eu me perturbarei porque eu terei um cão um gato para me ajudarem e então eu cantarei obrigado senhor porque eu nasci obrigado senhor porque eu creio em ti pelo teu amor obrigado senhor pela vossa atenção muito obrigado senhores e aí a e aí e aí meus amigos agradecemos mais uma vez principalmente ao incansável Divaldo Franco que com certeza iluminou a noite de todos nós assim como fez ontem em Santa Cruz do Sul e assim como vai fazer amanhã em Pelotas no Sul do Estado é por isso que desejamos ao Divaldo e toda a sua equipe uma ótima viagem àqueles que desejarem o Divaldo vai conceder mais autógrafos em seus livros a partir de agora aqui ao lado do palco a vocês que permaneceram pelo carinho imenso depositado no amigo Divaldo o nosso muito obrigado gostaríamos de desejar uma ótima noite a todos em nome da União Municipal Espírita que todos tenham uma ótima noite a todos Legenda Adriana Zanotto